E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais um vídeo aí pra vocês. Essas bezerras tem umas girolandas, outras holandesas e tem umas pardas também, viu? Pessoal, esse gato tá localizado em Caetés, Pernambuco. Preço de pedida desses animais, R$ 1.500, um pelo outro, tá certo? E quem tiver interessado em contato, a bezerrada é boa, já comendo ração, viu gente? Se você quiser um gato barato, faz umas vacas baratas, né? Então tá aí o gato, tá bom? Um gato com rusticidade, né? Um em São Girolanda, outro em São Holandesa e outro em São, como eu falei, parda, né? Uma holandesa com parda. Então isso é muito bom, dá muita rusticidade. E você pode entrar com concentrado aí bem cedo. Depois que elas comerem, você solta no pasto, tá certo? E vocês vão gostar. Ao todo, pessoal, é 19 fêmeas, viu? E 16 fêmeas são holandesas. 3 fêmeas holandas, tá certo? Sem defeito nenhum. Um gado diferenciado aí. Vocês vão gostar. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, pra que pessoas que tenham interesse, né? De comprar animais assim, né? Poder ter a chance de adquirir. Sobre o freto, não se preocupe. Como não arruma transporte. Lembrando que você, que é o comprador dos animais, paga o transporte. Tá bom, gente? Eu agradeço aí o carinho de todos vocês aí. Muito obrigado por estar acompanhando o meu canal. Só gratidão mesmo aí. Peço que continue se inscrevendo. Que continue compartilhando meus vídeos, pra que pessoas que tenham interesse em adquirir animais, né? Possam comprar. Às vezes você não quer o gado todo, mas tem um amigo seu, que às vezes quer outra quantidade igual a sua, uma quantidade maior. E aí você compartilhando, né? Pra ele assistir, vai entrar em acordo com você aí, e vocês vão conseguir comprar o gado. Tá bom, gente? Lembrando que vocês aí, ele vende dois, vende três. Fica a critério de quem quiser comprar. Mas o bom mesmo seria encontrar uma pessoa que pudesse comprar o lote, tá bom? Mas aqui ele destaca. Lembrando pra vocês, que pra destacar o gado, muda um pouco o preço. Viu, gente? Só lembrando isso pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Vou deixar o contato do rapaz. E até o próximo vídeo, com fé em Jesus Cristo, gente. Deus abençoe.